Em 30 de junho, a Mercedes-Benz fará a estreia mundial, a van premier, do seu mais novo caminhão. Eu estou falando do E-Actros. Isso mesmo, o primeiro caminhão 100% elétrico produzido em série da marca. Voltado para os mercados de distribuição e de serviço pesado, claro. Belezinha, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz. E adianto que os detalhes técnicos desse novo produto serão revelados somente na ocasião do lançamento, em 30 de junho. Mas, se você já quer um aperitivo, fica comigo, deixa o seu troféu joinha, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações de todos os vídeos, sempre rolando muita novidade, muita curiosidade aqui no canal da MTED. E se prepara, porque esse vídeo está cheio de spoilers! A produção em série do E-Actros está programada para começar na fábrica de Wörtenheim, no segundo semestre deste ano. Segundo a montadora, a engenharia adotou um modelo de desenvolvimento de cocriação com o cliente, no qual os clientes da marca estão intimamente envolvidos no desenvolvimento do produto. Portanto, os protótipos do E-Actros elétrico já foram submetidos a testes intensivos do cliente em 2018, aliás, desde 2018. Isso permitiu que os especialistas da Mercedes-Benz levassem em consideração os comentários dos clientes sobre o caminhão elétrico desde o início e incorporassem diretamente o desenvolvimento do veículo. Até o momento, os protótipos rodaram mais de meio milhão de quilômetros em vias públicas. A Mercedes-Benz apresentou pela primeira vez um conceito de caminhão elétrico pesado em 2016. Dois anos depois, dez protótipos, entre modelos de 18 e também de 25 toneladas, foram para os testes de campo na Alemanha, na Suíça, na Bélgica e na Holanda. Quase 20 clientes testaram o E-Actros nesse período de validações, que contemplou aplicações de carga refrigerada para supermercados, betoneira, tanque, entre outros tipos de transporte. De acordo com a engenharia da Mercedes-Benz, o E-Actros não perde em nada para um caminhão diesel convencional em termos de disponibilidade e desempenho no tráfego urbano ou rodoviário. Os motoristas estão muito satisfeitos com a disponibilidade contínua de torque em toda a faixa de velocidade. Eles também relatam, em particular, o estilo de direção silencioso e uma experiência de direção agradável e suave. O E-Actros de produção em série será significativamente superior ao protótipo em termos de alcance, potência e funções de segurança. Além disso, a Mercedes-Benz lançará um ecossistema de serviços de consultoria ao cliente relacionados à eletromobilidade. O sistema de resfriamento de carga e também o ar-condicionado, ambos operados eletricamente, tem operado de forma confiável em condições extremas de calor e de frio, sendo que os engenheiros testaram exaustivamente o E-Actros no rigoroso inverno europeu, onde a atenção especial foi dada ao comportamento das baterias e do trem de força sobre condições climáticas extremas. A novidade está pronta, hein? Mais 15, 16 dias a gente vai ficar sabendo de tudo sobre o novo Actros elétrico só para o mercado europeu nesse primeiro momento, obviamente, tá bom? Mas é sempre bom, sempre muito importante saber do que está acontecendo e, obviamente, chegando às informações técnicas na ocasião do lançamento, voltarei a falar do E-Actros aqui no canal da MTED. Então, continua acompanhando a gente para não perder nada, já ativa o sino aí para receber todas as notificações, beleza? E eu sei que tem muito mercediano acompanhando o canal MTED que está bastante ansioso para saber das novidades desse Actros 100% elétrico, o primeiro Mercedes-Benz elétrico de linha, sabe? Então, é bastante interessante. Vamos continuar acompanhando. Já deixa o troféu joinha para mim, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou!